Também a história de... foi o avô do Manel que foi comprar o Cunguedo a pé a Lisboa, ou seja, essas histórias... Seria o bisavô, já se vê mesmo. Era o meu bisavô. O bisavô, ou seja, que foi comprar a celha do Cunguedo... Se vestiu de pobre, vestiu-se uma roupa assim de coisa e foi por aí abaixo... Com uma amoladora, com aquela roda da amoladora... Sim, porque nesse tempo não havia os bancos para comprar hoje. Foi comprar... foi ali antes de Lisboa, como é que se chama uma vila que há ali... Franca de Xira? Não. Não, não é... Antes de Lisboa é... Além de Queres. Além de Queres. Então o meu avô, eles eram desta freguesia aqui em frente, de Balderanos. Balderanos em galego e Balderanes em castelhano. E então ele, para safar os filhos das guerras da América do Sul, não é? Já há muitas pessoas. Naquele tempo aqui andava tudo em guerra, também, não é? Pelas independências, não é? E ele passou para aqui, comprou aqui a Quinta do Passo. Uma quinta com capela que era dos Pereira de Castro. Família dos Castros. Canta, Nino, canta! E depois... Ele comprou a... E depois foi comprar a... A ilha de Conguedo. Então foi lá a Alenquerque. Comprar. E... E então os filhos... Passaram-os para cá e batizou-os aqui. Ao estarem batizados aqui, já não podiam ir à tropa lá. Só a filha é que foi... É que a batizou lá em Balderanos. E pronto, ele foi... Era contratador de gado. E sempre vivia-se bem aí no Passo. Era... Por exemplo, as seixadas do Conguedo eram famosas pelo... Havia sempre uma concertina ao fim da seixada e grandes farras que se faziam. E ali no Passo, pronto, segundo o que eu... Depois havia muita pesca. Eram todos pescadores. Os meus tios. Tios avôs. Tios avôs. Eram todos da caça e pesca. O meu avô, inclusive, eram uns... E havia peixe no rio. Havia peixe. O meu avô, inclusive, viviam bem. Tinha muito... Naquele tempo, quem tinha muitos terrenos. E, portanto, eles... Viviam bem.